Olha ele aqui, olha ele aqui, olha a facada FACADA Olha o Camper, olha o Camper, olha o Camper, olha o Camper Olha a facada Toma, toma, toma Eu vou matar o outro aqui no tiro, olha Chupa, lambida e tiro nos trouxa Camperou morreu, Camperou morreu Aqui é lambida master